Música Voltando de carona no Chevette da Azenda, nesse intervalo bacana, Zena, quem foi o felizário desse amuleto que foi o seu Chevette? Não é o Chevette da Invert, é o Chevette da Azenda. Gente, eu já estava me treinando, me capacitando e era assim, convencida de que sabia vender. É claro que eu arranjei uma vítima para passar o Chevette para a frente, né? Que por sinal deu uma grana boa que a gente deu entrada numa casa. Eu encontrei um cliente potencial. E daí para lá o maridão começou a apoiar, admirar seu trabalho, porque já tinham dois filhos. Já tinham dois filhos. Na verdade é assim, meninas, um conselho que eu dou a vocês. Quando mulher ganha muito dinheiro, homem perdoa tanta coisa. E aí algumas coisas começaram a ser referencial em cima de algum faturamento extra. É claro que eu quero registrar aqui que eu não seria ninguém na minha vida se não fosse o meu marido. Ou declaração de amor. Não é assim, porque num casamento tem que ter alguém normal. É verdade. E ele sempre foi o normal. E ele soube, como é que eu posso lhe dizer? Suportar. Suportar, né? Pois é, Bioman. Foram barras, saem de casa, viajar. Eu não quero perguntar a ele como foi que ele conseguiu. Mas a gente já está junto há 35 anos, né? Casaram com um ano de idade. É, pois é. Eu tinha 4 anos quando casei. Ele está louco para descobrir a minha idade. Vai morrer. Olha, eu já disse para os meus filhos. Tem que botar assim, lá no meu túmulo, né? Na data do nascimento. 20 de junho, pontinhos. Dados do falecimento. Aí volta a data. Vendo a idade, daqui para lá você começou a ministrar cursos, né? Sim, aí aconteceu. Você saiu das vendas. Pois é. Aí aconteceu um fato interessante. Vamos voltar lá para Manaus? Vamos voltar para Manaus. O diretor que foi lá me presentear, Vitor Cunha, por sinal, ele... Você não está tomando água porque a história é boa. Não, é porque eu utilizo muito a minha ferramenta voz e tem que tomar água mesmo. E aí o Vitor Cunha foi lá e me conheceu e ficou... Parece que ele se apaixonou no bom sentido. Pelo meu trabalho. Com certeza. Produzindo do jeito que você estava produzindo. É, produzindo. Era uma coisa assim... Na verdade, eu produzia por três, quatro pessoas. E outra coisa, você dedica realmente o amor à profissão, né? Mas... Porque tem gente que tem aquele amor, mas quando não tem... Não, não estou ganhando isso. Aí chega aqueles amigos da empresa, rapaz, você era para estar ganhando mais. A pessoa perde o estímulo, né? Você está falando dos bolas murchas e dos bolas cheias. É, ontem eu tive um treinamento na KGS, por sinal. E eu passei um vídeo lá desafiando os gigantes. E nesse vídeo, o treinador, ele bota uma venda no atleta e pede para ele andar a 30 metros. Antes da venda, ele pede para o atleta andar a 30 metros. A venda que você fala... Um paninho, assim, um lenço. E aí ele pede para o atleta caminhar de quatro, 30 jardas, com uma pessoa nas costas. E o atleta diz que não. Que não vai conseguir. Aí ele pega, venda o atleta e bota o cara em cima das costas dele e manda ele caminhar. Ele caminha 100 jardas. E o grande mote é, por que o cara conseguiu isso? Porque ele não estava vendo as coisas ao seu redor que tirasse o foco dele. Ele estava focado apenas no objetivo. No objetivo. Claro que o treinador estava ajudando. Sem contar que vender é matemático. Se você vende bem e visita 10 clientes e tira dois negócios, contratos, pedidos, só tem uma fórmula de você conseguir quatro. É visitando o dobro de clientes. É matemático. E aí eu comecei a ver que eu ganhava no tempo, não nas minhas competências, porque eu era uma pessoa ainda muito jovem, no processo e tudo mais. Eu tinha uma força interior diferente. Isso aí eu tinha. Aí quando aconteceu isso, terminou. Eu ganhei todos os prêmios, blá, blá, blá. E continuei aqui em Fortaleza, na empresa, vendendo. E esse meu diretor foi ser gerente da Listel. É onde entra a Listel na minha vida. Ele foi ser gerente, mas de Recife. Sim. Aí a Listel começou a selecionar vendedores aqui para Fortaleza. E ele deu meus telefones. Eu sei que eu fui convidada, participei de uma seleção, passei. E aí não parei mais na Listel. Passei 12 anos na Listel. Entrei com uma vendedora mais simples, que a gente chamava a vendedora de mercado C, que era a vendedora de periferia. Sim. Aí quando eu comecei a vender muito, aí me promoveram para a vendedora de categoria B, de categoria C e segui a gerência da Listel. E como surgiu a oportunidade de ministrar a Palestra? Foi através do incentivo? Foi na própria Listel. O que é que acontecia? Quando eu virei gerente da Listel, tinha uma coisa que era diferente da minha equipe, que nas outras não tinham. E o que era essa coisa? Era o meu treinamento. Então os outros gerentes só gerenciavam. A equipe conseguia se destacar mais do que era a pessoa? Eu vendia muito mais. Hoje eu tenho vendedoras maravilhosas, quero mandar um abraço, lá na Listel, que foram treinadas por mim, não é? E foi mais ou menos assim. Então o que era que tinha a equipe da Zena que ganhava? Eu tenho o maior orgulho, eu fui tricampeã de vendas pelo Clube Listel, que é durante três anos consecutivos. Eu fui campeã de vendas nacional da Listel. Que eles tinham uma medição lá de faturamento versus número de clientes que você contata. E que se chama Positivar em Vendas. E eu ganhei três anos consecutivos. Zena, você ganhava porque você queria ganhar? Não, era uma consequência mesmo, Biola. Aí através de tudo isso você começou a ministrar palestra, começou a viajar o Brasil inteiro. Chegou um momento que aconteceu exatamente o que aconteceu na área comercial. As minhas palestras, eu já estava nesse momento na Telelistas, começou a me dar um faturamento maior do que a própria venda. Então eu comecei, aí começou a desabrochar, um cliente me indicava, eu estava na Telelistas, saia correndo à noite para dar um treinamento, uma palestra. E aí quando foi um mês eu comecei a observar que o meu faturamento nas palestras estava maior do que na Telelistas. E trabalhar em lista telefônica é muito exaustivo, sabe? É um desgaste emocional muito grande. Aí quando eu estava na Telelist, infelizmente, eu perdi uma irmã, um assistente muito trágico. E aí eu achei que eu devia parar de trabalhar, até porque eu já estava com a idade de me aposentar. Já tinha requerido minha aposentadoria, não sei o quê. Biola eu não aguentei nem seis meses. Gastei muito dinheiro, viajei, aproveitei, de certa forma fiz um curso. Então foi muito bom, não acho que tenha sido um investimento errado. Mas com seis meses eu já não estava aguentando. Foi quando eu encontrei o Paulo Angelim, que eu amo de paixão. Paulo, um grande abraço. Que para mim é um mestre. Que foi o Paulo que me apresentou ao Grupo Fortal. Então assim, uma coisa... O surgimento do... O surgimento, né? Começou um trabalho no Bucuripe Clube de cartões diamantes. E o gerente lá, que estava gerenciando cartões diamantes, estava um fracasso. Cartões... Diamantes. Diamantes, né? Diamantes, ainda tem hoje isso lá, né? É uma fila para poder ser um diamante no Bucuripe Clube. Grande abraço para você, Pedro Neto. Sou apaixonada por você. Pedro Neto. E aí o que aconteceu? O Paulo Angelim disse para o Pedro. Pedro, eu tenho uma louca que eu acho que vai dar um jeito nisso aqui. Vai botar os cartões diamantes para... Vai botar os cartões diamantes para vender. E aí foi quando o Paulo me convidou, me entregou essa responsabilidade e o sucesso foi absoluto. E aí de lá para cá o pessoal do Bucuripe não me soltou e eu estou muito feliz que também eles têm o Fortal e eu coordeno a parte comercial toda dos camarotes Fortal. Já gerenciei a própria Rádio Fortal. Eu sou fã dos meninos, então dizendo a gente está precisando de uma ajuda aqui, eu corro lá e vou. Então isso meio que limita as minhas consultorias no mercado. Para você ter uma ideia, hoje eu só estou com dois clientes prestando consultoria. Por quê? Porque as palestras me demandam. É o grande forte do meu negócio. Então assim, eu ganho num treinamento o que eu passo um mês ganhando na consultoria. Então para mim é mais viável dar treinamento, palestra. E hoje você faz o que gosta, né, Zena? Ah, eu sou tão feliz, Biola. Biola, eu sou tão feliz. O meu filho chegou de Recife agora para o Natal lá em casa e ele disse assim, mamãe, a senhora não precisa mais trabalhar. Eu disse, quem foi que disse que eu não preciso? Mas para você não é um trabalho, é uma terapia. É uma terapia. Ele faz isso com as ação, ele diz assim, trabalhar é terapia. Eu disse, para mim é terapia. Terapia. Você faz o que gosta, dedica tudo, é de coração, né? É muito agradável. Eu entro num shopping e aquelas vendedoras correm tudo para cima de mim me abraçarem. Os vendedores também, claro. Testemunho de alguns amigos que dizem, eu aprendi a vender com você. Então isso é muito bom, é muita história. E também você está passando uma coisa verdadeira. Porque o que é que acontece? Não, 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 querendo desmerecer meus colegas palestrantes. Mas eu tenho uma coisa associada dentro de uma realidade. Eu ensino os outros a vender, eu compartilho meu conhecimento e recebo conhecimento deles, mas eu tenho uma história. É verdade. E eu não morro dizendo que vendedor tem que ser contador de história? Do bom. Então assim, quando o vendedor cita alguma coisa, eu tenho como provar para ele que aquilo funciona ou não. É verdade. Isso é verdade. Eu acho até que eu engrossei minhas pernas sendo vendedora de porta em porta. Batendo de porta em porta? Batendo de porta em porta, vendendo cosmético, né? E é um desafio, né? É muito louco. Vendendo de porta em porta. Mas é muito prazeroso. É que aquele negócio é sempre uma porta abrindo, está fechando. A brinda está fechando, porque é a pessoa para lhe atender e ser onde você consegue ter êxito nas vendas. Mas assim, você quando é feliz no que você faz, você não se cansa, você não reclama de nada. É claro que fisicamente, depois dos 39, que eu estou com 39,5, depois dos 39, por exemplo, Eu já noto que antes eu virava à noite e no outro dia eu estava, se batesse numa lata, eu dizia que era timbalada e eu estava lá dançando. Com certeza. Eu agora, por exemplo, trabalho no Fortal. Então, no Fortal, eu viro à noite no Fortal. Já que você vira à noite no Fortal, vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ficar sabendo um pouco desse evento que movimenta toda a Fortaleza, todo o estado do Ceará, que é o Fortal, onde a Zena coordena os camarotes. E você vai ficar sabendo um pouco mais da história da Zena. Não sai daí não. TV Metrópole, canal 26, está na rede, está com a Zena, está na mídia. Está na mídia.